Pois é, gente, dessa vez a gente vamos falar de uma possível transformação que pode ocorrer aí nos próximos meses, especificamente para o final de abril, do mês de abril, para o programa Se Joga. A gente já vem falando desde o final do ano passado, né, não é mistério para ninguém que o programa não foi o que a cúpula da Globo estava esperando em termos de resultado, de métricas. E foi até discutido em dezembro do ano passado que o programa poderia dar um stop, né, dar uma parada, para passar por uma reformulação e voltar no final de abril. Isso acabou não acontecendo, apesar de noticiado para a imprensa. E a gente teve uma informação segura, Sônia, de que essa parada, esse break, só não aconteceu realmente porque saiu na imprensa que isso iria acontecer e a Globo resolveu manter a postura de deixa esse programa no ar, senão o impacto do noticiário que o programa não deu certo, aí que vai se intensificar mesmo e resolveram deixar o programa no ar. Agora, o que pode ocorrer, Sônia? Uma mudança em relação à Fernanda Gentil. A Fernanda Gentil deixar o programa e ser substituída por uma atriz que já está com o nome na mesa, já foi sugerido. Muita gente pode pensar, Sônia, que a saída da Fernanda Gentil, uma possível saída da Fernanda Gentil, possa se dar a uma decisão da Globo em razão da audiência. Mas não é isso, não tem nada a ver com isso. A gente conversou com fontes seguras nessa manhã e o que ocorre é o seguinte, a Fernanda Gentil, a Fernanda Gentil, ela vai gritar que é fake news, que a gente assopra e ela grita fake news. Mas eu garanto que não é fake news. É o seguinte, em dezembro, quando a Fernanda soube que o programa não ia dar essa parada, que ele ia direto, ela demonstrou um interesse em deixar o programa para a Cúpula da Globo no final de abril. Ela teria demonstrado ali uma insatisfação, porque não era o produto que ela estava querendo fazer. Ela teria comentado que essa área, cobertura de celebridade, seria uma área que nunca interessou mesmo a ela, ela não teria prazer em desempenhar essa área. Que a gente pode falar, né, na nossa linguagem aqui, fazer fofoca, ela não gosta de falar muito da vida dos outros, principalmente porque muitos são amigos dela e tal, que ela não estaria se sentindo confortável para fazer esse formato e que ela teria um grande interesse em ter a oportunidade ainda de fazer a cobertura das Olimpíadas em Tóquio, que ela teria esse interesse. Algumas pessoas ali na Globo, na reunião, concordaram com a Fernanda e falaram, bom, aí já é uma coisa que extrapola essa questão da audiência, porque se não está dando liga o programa e a apresentadora também não está comprando a ideia, isso fica muito ruim. E aí sugeriram um nome, pensaram num nome assim, vamos tentar fazer uma substituição que tenha uma presença significativa como a Fernanda tem, mas que de repente possa ter um envolvimento maior com o programa, no sentido de sugerir roteiros para o programa, quadros, acrescentar coisa além ali da apresentação de presença, né? E aí, Sônia, chegaram no nome da Dani Calabresa. Sim, que tinha sido projetado para entrar como recorte, né? E eu não sei que, se vocês sabem, a Dani Calabresa, ela é hoje efetivada na Globo também como roteirista, não só como atriz, ela tem ali uma efetivação na Globo de cargo de roteirista. Então, foi bem aceita essa sugestão, falaram, caramba, ela pode trazer uma alegria, uma graça bacana, um carisma, é que ela também tem para o programa. Pode ser que esse produto, ela se identifique muito com esse produto, porque tem muito humor ali para fazer e ela pode trazer coisas novas também que pode ser esse estalo, esse gatilho que o programa está precisando mesmo para se reinventar. Então, não tem nada certo. Isso começou a ser discutido agora, especificamente essa semana, e isso começou a entrar em discussão lá na Globo, Sônia. Certo, porque, na verdade, desde que a Dani saiu do Zorra, e estava sendo cogitada já para o Se Joga, seria como repórter. Como repórter? Aí o professor falou, não, ela pode funcionar muito bem como uma das apresentadoras, ou seja, a ideia inicial era acrescentar mais um na bancada. Seria a Dani, a Fernanda e os outros dois, a Fabiana Cala e o Érico Brás. E isso ficou nisso. E aí, de repente, com a insatisfação da Fernanda, que não é uma coisa gritante, se a Globo falar, não, você vai continuar fazendo mais um tempo, ela vai, ela não está sendo rebelde em relação a isso, não quero mais, não quero mais. Ela não tem esse tipo de estrelismo, ela é extremamente profissional. Agora, deram para a Fernanda Gentil uma coisa que estava muito distante do que ela podia imaginar quando ela foi tirada do esporte e trazida para o entretenimento. Então, ela já começou a fazer uma coisa para a qual ela não tinha sido escalada inicialmente. Seria um programa de variedades, tipo o Encontro com a Fátima, uma coisa mais agitada ainda, alguma outra coisa, e que seria só ela, a apresentadora. Então, já começou por aí. E tirada do esporte, que é uma coisa que ela faz maravilhosamente bem, também começou a fazer falta. Se está num novo projeto, que não é o que você quer, tem a Olimpíada de Tóquio, que vai pintar por aí. Então, nada melhor que, enquanto não encontre um formato para ela, ideal para a Fernanda Gentil, ela continue fazendo aquilo que ela é uma mestra em fazer, que é esse tipo de cobertura esportiva. Então, ela pode muito bem cobrir esse evento mundial, enquanto a Globo acha um formato para ela. E a Dani, com certeza, ela vai se dar bem no Se Joga, porque ela vem do furo MTV, que tinha fofoca a valer. Depois, ela fez o CQC, que ela vivia no mundo das celebridades, entrevistando todo mundo, fazendo cobertura, falando com todo mundo. Ela tem esse pique, ela gosta disso também. E fora que ela é pau para toda obra. A Dani é muito versátil, realmente. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal para as duas, para a Fernanda e para a Dani Calabresa.